Música Terminam hoje as inscrições para a primeira oficina de horticultura da UEL. As informações com Kátia Peruzzi. A oficina será no próximo sábado, dia 15 de junho, no Ofiteatro da Pós-Graduação do Centro de Ciências Agrárias, o CCA. O evento capacita para o cultivo de horta caseira e o cultivo de orquídeas. As inscrições podem ser feitas na página de eventos do site da UEL. O valor é de R$ 35,00, mais 2 kg de alimento não perecível. Informações pelo e-mail da oficina. Música 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 Música